Separar eu não posso, porque eu não quero escandalizar o nome de Deus. Então, traz menos escândalo o homicídio do que a separação? É isso aí mesmo que você está ouvindo o que disse a deputada, a pastora, a cantora e agora uma criminosa, Flodeliz, disse que não queria separar do marido, não queria escandalizar o nome de Deus. Essa é a matéria que eu vou trazer para vocês aqui no canal. Deixe-me convidar você para deixar o seu like, assinar esse vídeo com o seu like, compartilha, deixa também a sua inscrição. Se inscreve no canal, tá? Se inscreva no canal, você que não é inscrito, e o seu comentário é importante. Bora lá! Flodeliz disse que não se separou do pastor Anso do Carmo, porque não queria escandalizar o nome de Deus. Central Gospel Negócio. Venha fazer parte dessa família. Seja você um consultor, um representante da Central Gospel. Você pode montar a sua livraria ou a mini livraria, você pode ser um representante executivo, montar a sua equipe e lucrar muito com isso. O plano de negócio é muito bom, e você pode graduar e achegar um diamante. Você pode começar como consultor e se tornar um executivo, um diamante na Central Gospel de Negócio. Seja você um representante, uma ótima oportunidade para você que quer ser dono do seu próprio negócio, ser seu próprio patrão, e venha fazer parte dessa família que está crescendo em todo o Brasil. Central Gospel de Negócio, uma ótima oportunidade para você. Quer saber como funciona? Clica no link na descrição desse vídeo para maiores informações. Essa matéria está no Istoé, você pode conferir lá. O pastor Anso do Carmo foi assassinado, completando um pouco mais de um ano, um ano e três meses. E agora a polícia indiciou a deputada Flor Delício sendo a principal mandante, sendo a intelectual, o mandante intelectual do crime. Um crime bárbaro, segundo o delegado, que é responsável pelo caso. Um crime bárbaro, um crime... Foi covarde. O ato foi covarde. E ela não tem o que falar. Então ela disse que ela não se separou do marido porque não queria trazer escândalo. Então quer dizer que um homicídio é menos escandaloso, né? Segundo a ótica dela, né? É o que eu vejo, essa mulher já fala que não se escreve o que ela fala. Já é... Já deu o que deu, né? Aqui a matéria. Apontada pela Polícia Civil pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, comandante desse assassinato, o marido do pastor Anso do Carmo, a deputada federal Flor Delício do PSD Rio de Janeiro, teria arquitetado o crime por estar insatisfeita com a forma com que o pastor geria o dinheiro da família. Segundo os investigadores, ela tentou assassinar o pastor pelo menos seis vezes. Seis vezes por envenenamento, além de contratar pistoleiros em outras duas oportunidades. Gente, o negócio é muito sério. O negócio é muito sério. Seis vezes. Dá até uma outra matéria, né? A gente fala só disso aqui. Seis tentativas de assassinato brutal, covarde. Gente, a polícia chegou à conclusão que a família realmente havia dentro daquela casa vários criminosos. Durante um quédio, a polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro se depararam com uma troca de mensagem em que Flor Delício sugere que o assassinato do marido seria a única saída para ela. Quando ela convence e fala com outro filho que está aqui denunciado, o André, sobre esse plano de matar antes do carro. Ela fala da seguinte maneira. Faz o quê? Ou melhor, fazer o quê? Separar dele eu não posso. Porque não... Senão eu ia escandalizar o nome de Deus. Então, resolve matar. Ou seja, nessa lógica torta, o assassinato escandalizaria menos, né? Fecha aspas. Contou o promotor Sérgio Lopes Pereira em entrevista conseguida pela manhã, nesta segunda-feira. O grupo que se formou vendeu a imagem de um casal perfeito, de uma família caridosa, que criou 55 filhos. Quando, na realidade, os autos mostram que isso foi um golpe. Um meio de se conseguir proteção, afirmou o promotor. Começou em maio de 2018, com tentativa de envenenamento do pastor antes do carro. Era feito de forma sucessiva e gradual, cumulativa, para conduzir a morte do pastor. Era usado veneno, mas, notadamente, o arsênico, que era posto à comida e na bebida do pastor, de forma dissimulada. Responsável pelo inquérito, o delegado Alain Duarte Elidadiz, que foi um crime bárbaro, tá? Elidadiz vem claro aqui, tá, gente? Tá aqui nos autos, até muita coisa, gente. É muita informação, tá? O delegado, que tá responsável pelo inquérito, ele disse que foi um crime bárbaro, um crime covarde, né? Foi um ato covarde, muito covarde. Ainda fala o seguinte, o delegado de homicídio de Nitorói, São Gonçalves, tá por aí? Disse que a imagem da família unida era apenas uma fachada. Não se tratava de uma simples família, mas de uma organização criminosa. Intrafamiliar, afirmou, o inquérito traz a desconstrução dessa imagem de decência dessa pessoa. Anso do Carmo, como um objeto descartável. Ou seja, a trama era ela chegar no poder, atingir o poder, né? Ser eleita. E depois que ela conseguiria ali, conseguindo ela, seus objetivos, ela descartaria o Anso do Carmo, o pastor. Isso era a trama. A trama era essa. Então, o pastor, Anso do Carmo, como tá aqui, de pessoa caridosa, ela vendia esse enredo para conseguir chegar à Câmara do Deputado e depois tratar essa pessoa, Anso do Carmo, como objeto descartável. Ainda tem mais aqui informação, gente. Segundo o Duarte, a motivação do crime financeiro, o pastor era o gestor dessa família. Olha, a cabeça pensante. Era ele quem geria carreira artística, religiosa e política da deputada. Informou o delegado. Havia ainda uma racha entre os filhos biológicos e os adutivos que não recebiam o mesmo tratamento. Gente, a informação que chega... Isso dá uma outra matéria, gente, porque para não ficar um vídeo muito longo. Mas o que fica bem claro, adiantando para vocês, é que quem era fechamento, com essa linguagem que a gente usa muito aqui no Rio de Janeiro, acho que o Brasil tudo usa, quem era fechamento do pastor tinha um tratamento, um tipo de tratamento. E quem era fechamento dela tinha uma mesada, um salário melhor, roupas melhores, comida... Tinha até geladeira separada para quem era dela e para quem era do pastor antes, comia comida... Por exemplo, o pastor comia comida envenenada, isso já está nos altos. Então, é uma família de criminosos, segundo o próprio promotor disse na entrevista, que não se tratava de uma família caridosa, uma família bondosa, não era? Na verdade, na verdade, tudo era uma farsa, segundo as investigações, para a Flor Delis chegar onde ela chegou. E graças a Deus e graças ao pastor, que era esse tal mentor, um homem que promoveu ela todo o tempo. Todo o tempo esse homem demonstrava amor, carinho e afeto pela mulher, só que ela nunca foi recíproca. De maneira alguma, isso se tratou depois da morte. Depois da morte, é que saudade de você aqui, mostrando as fotos do Flamengo, a imagem dele do Flamengo, eles assistindo uma partida de futebol do Flamengo, como ele era flamenguista assumido e ela também. Então, é que falta para você aqui. Então, assim, tudo isso só se deu depois da morte. Porque antes, ela simplesmente era uma pessoa fria, como está bem claro, fria, calculista, uma mulher oportunista que se aproveitou da situação para depois que chegou lá executar o marido. Deixa eu convidar você para visitar a nossa livraria Central Gospel, tá? Essa é a matéria, esse livro aqui é uma benção. Dez semanas para se tornar uma mulher poderosa. É um livro que todas as mulheres estão lendo. Esse livro aqui é Maturidade com Luciano Subirá. Maturidade é a essência, a herança plena. Leia esse livro. Luciano Subirá é um homem renomadíssimo aí, tá? E esse aqui também, Estresse e Ansiedade é o Mal do Século. Está aqui na descrição do livro. Você visita lá a livraria Central Gospel, tá? Que é a nossa parceira do canal e você quiser também ser um consultor, montar a sua livraria e até mesmo você ser, se tornar um executivo, um diamante da empresa, ser uma pessoa que vai representar a empresa e uma informação é que não vai existir mais loja física da Central Gospel, essa aí é a segunda maior editora do Brasil. Quem quiser comprar qualquer tipo de livro, bíblia, somente pelos consultores ou no site. Então, os links das informações vão estar aqui, link da livraria e o link da informação como você ser um consultor da Central Gospel. Essa foi a matéria aqui do nosso canal. Não esqueça de deixar seu like. Muito obrigado por mais um, por estar aqui no nosso canal, assistir nosso livro. Rumo a 50K. Deus abençoe a vocês da paz do Senhor.